É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli, começando mais um Cultura Livre. E hoje o programa é especial. Enquanto não começa a temporada 2015, a gente selecionou alguns momentos da nossa temporada 2014. Só material inédito que ainda não foi ao ar pela TV. Hoje por aqui tem a banda gaúcha Apanhador Só, o trio paulistano Uterno e, para começar, a cantora e compositora Ana Canhas. A Ana esteve no programa para mostrar algumas músicas do seu primeiro CD e DVD gravado ao vivo, Coração Inevitável. E aí It's been a long time since I'm rock n' roll It's been a long time since I did a stroke Let me get back, let me get back Let me get back Baby, let my love come running It's been a long time, it's been a long time, it's been a long time Lonely, 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 lonely Baby, turn me up . 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 O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Maravilha Legenda Adriana Zanotto 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 Não se precipita Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto